Querida comunidade, estamos aqui no Morro Santo Antônio, vendo o sol nascer, dá uma olhadinha aí. Coisa linda, e eu acabei de ter um momento especial de oração por você. Eu olhei para a cidade, é maravilhoso ter a vista aqui, e eu tive a impressão de que o nosso trabalho é muito maior do que o que a gente pensa. Há muitas pessoas nessa cidade precisando da gente. Eu orei para que você seja luz, para que você seja sal, para que você irradie na vida das pessoas como esse sol está brilhando aí. Que Deus abençoe o seu dia, você possa fazer seguidores, fazer discípulos, e ser uma benção na vida das pessoas. Um grande abraço.